Olá, meus amores! Vamos pra mais um vidinho de folha, gente. Vou pintar essa folha seca e essa folha verde, tá bom? Tô usando o pincel número 20, com a 121 da Kondo. E aí, vou usar o quê? Vou usar o sépia, vou usar o caramelo e vou usar o mafim, tá bom? Eu vou começar de um modo diferente dessa vez, ó. Vou dividir minha folha no meio e vou puxar, fechando já esse lado aqui, pra ver se fica mais fácil ainda pra quem tem dificuldade. Olha só, vou deixando um espaço sem tinta pra gente entrar com o nosso caramelo, olha. Tá vendo? A gente vai colocando, vai misturando bem uma cor na outra. Aí, você já, ó, fechou esse lado. Agora, a gente vai pegar a nossa tinta, que é o brilho, né? Que vai ser o mafim, a tinta do lado só do pincel, pincel em pé, e aí a gente vem puxando, tá vendo? Vamos ver que dessa maneira fica mais fácil pra vocês, né? Sempre eu tô recebendo mensagem de dificuldade com folha, e sempre eu tô vendo uma possibilidade de um jeito mais simples possível pra vocês. Esse lado tá pronto. Agora, vamos passar pro outro lado. Esse lado aqui foi de dentro pra fora o escuro. Agora, o escuro vai ser de fora, ó, pra dentro. A gente vai puxar até lá embaixo, fechou a folha, você vem, ó, colocando mais, tá vendo? Devagarzinho, você vai fazendo isso, ó, desse jeito. Olha só. Tá vendo? Ó. Feito isso, o que ficou, vou tirar o excesso de tinta, e a gente vai entrar com o caramelo. É uma possibilidade de folha seca, mas você usa a cor que você quiser, tá bom? A que você tiver, pintar folha seca, que pode ser aqui, pode ser o... Sim, ela é natural, o amarelo, pode ser a cor que você quiser, tá bom? Então, olha só, da tonalidade que vai dar ela pra ficar seca, né? Tinta do lado só do pincel, você coloca a tinta até lá em cima, ó. E depois você vai puxando, tá vendo? De dentro pra fora. Você já formou as duas partes da sua... É... Folha. Vamos pintar a folha verde. Folha verde, a gente também vai usar do... Três cores. A primeira, que é mais escura, é a verde grama, ó. Vamos pintar do mesmo jeito. Tá vendo? Pra você observar bem que com qualquer cor, você pode usar a mesma técnica de como pintar, ó. Coloca a tinta. Ó. Limpa bem o pincel, limpei aqui mesmo, e vou entrar com a minha amarelo ouro. Ó. Minha amarelo ouro, é a segunda cor, né? Você pode usar só duas cores, você poderia usar só a mafim e a verde grama, mas eu quero usar essas três. Agora, a gente vai fazer, ó, o brilho. Tinta do lado só do pincel. Pincel em pé. E você começa a puxar, ó. Fechando já um lado da folha. Olha só, gente, como ficou simples de vocês treinar. Feito isso, você vai passar pro outro lado, ó. Contrário. Tá vendo? Aqui foi de dentro pra fora o mais escuro, e aqui de fora pra dentro o mais escuro. Você puxa assim, ó. Fecha a folha. E vai colocando, ó. A tinta dentro. Você vê, tem muitos, muitos, muitos vídeos de folha aqui, pra você ver a qual que você gosta melhor e se identifica, tá bom? Aí, agora, é só você colocar o amarelo-limão, pra dar um amarelo, um amarelo bem suave nessa folha, né? Ó. Dá uma amarelada nela. E agora, você vai pegar o lado só do pincel. Pincel em pé, você só coloca aqui, ó. E puxa. E aí, vamos fazer isso, tá vendo? O lado só do pincel, pincel em pé. Coloca a tinta assim, puxa, tá vendo? Que ela vai, ó. E agora, você quer fazer uma dobrinha, você vem e vai fazer uma dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Minha drobinha tá pronta. Vamos fazer uma dobrinha aqui também, a mesma coisa. Tá vendo? Ó. Desse jeito ficou. Eu espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado. E que você realmente tire suas dúvidas a respeito de pintar folha, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima dica.